3 horas 43 minutos, temperatura nesse momento 36 graus, agora à tarde aquele soninho pós-almoço, para quem pode, seria prejudicado. Mas à noite está difícil para dormir também, porque os níveis extremamente baixos de umidade relativa do ar têm desafiado o descanso dos brasileiros. Repousar em ambientes muito secos dificulta a manutenção de um sono longo e reparador. Agora nós vamos conversar exatamente sobre isso com o neurologista Luiz Severo, Dr. Luiz. É possível a gente conseguir dormir bem com esse tempo? Boa tarde, bem-vindo. Olá, boa tarde a todos. Sim, veja, quando a gente está falando de sono, criar um hábito saudável com sono é fundamental, tanto para a saúde do corpo como a saúde cerebral. A gente sabe que o sono não regular faz com que o paciente aumente risco de doenças como dor crônica, ansiedade, depressão, distúrbios do sono estão associados, inclusive, a perdas de memória, perdas de cognição. Então é fundamental a gente criar uma rotina saudável de construção de um ritmo circadiano. Nosso corpo necessita de um ritmo e criar estratégias para isso é fundamental. E quais são essas estratégias, Dr., boa tarde, que pode ajudar a desacelerar horas antes do sono? A primeira coisa, já que a gente está falando dessa perda da umidade, é se hidratar. Antes e ao longo do dia, ter uma boa hidratação. A hidratação vai evitar com que você não tenha, não tenha secura de pele, secura de mucosas, tosse e até mesmo congestão nasal que pode atrapalhar a indução do sono. Segundo, a higiene do sono em si. A gente sabe que telas com coloração azul, elas estimulam mais a pouca liberação de melatonina. Então, se você está indo dormir duas horas antes, tem que evitar a utilização de celular, tablet, televisão, que isso estimula a diminuição da melatonina, que é fundamental para o nosso sono. Outra coisa fundamental é a temperatura do ambiente, um ambiente mais confortável, seja um ambiente que tenha uma temperatura mais baixa e, claro, um ambiente que esteja limpo, porque senão vai ter poeira, acros, espios podem aparecer. Outro ponto fundamental é o exercício físico. Pessoas que não praticam exercício físico tendem a ter mais insônia. Então, a prática regular da atividade física libera a serotonina, libera a dopamina, que são substâncias neurotransmissoras fundamentais para esse círculo, esse círculo circadiano que está presente. E outras estratégias como aromoterapia, alimentação, que seja mais copiosa e evitar alimentos mais pesados depois das cinco da tarde. E o café, evitar antes, depois das duas horas da tarde. Era exatamente sobre isso que eu iria perguntar, né? A gente que toma um refrigerante, que não é só um deles que tem cafeína, a maioria tem. Isso aí pode atrapalhar o sono também, doutor? Sim, sim. A cafeína, ela é um estimulante. Então, toda vez que você toma um estimulante, e para alguns pacientes podem passar horas. Então, antigamente tinha a sua recomendação da gente colocar, ah, evite café depois de seis horas da noite, se vai dormir de dez. Hoje, nós a gente tem estudos mostrando oito horas do ciclo sendo interferido pela cafeína. Então, a recomendação mais atual seriam oito horas antes do horário que você pretende dormir, que tem que ser um horário fixo, e dar o criar um momento específico para o sono, você tem que evitar o café. O café descafeinado é uma possibilidade? É. Você vai tirar esse estimulante, mas você tem que lembrar que outros estímulos acontecem, né? Às vezes o paciente quer ir para, vai para o quarto, mas faz do quarto não o local do sono, mas um local de cinema, um local de briga familiar, e isso tudo tem que ser entendido que o local da cama tem que ser um local de repouso, um local de diminuição e desaceleração. Para isso, é fundamental a gente colocar hábitos saudáveis. Doutor, e o senhor citou a questão da temperatura do quarto, do ambiente, antes de dormir. Com esse calorão, a gente sabe que nem todo mundo tem acesso a ar-condicionado, né? O pessoal usa mais ventilador, só que não é só isso, né? A gente tem também o ar mais seco. Agora, por exemplo, o último levantamento da Defesa Civil aqui de Campinas, umidade do ar em estado de alerta, 19%, isso agora à tarde, né? Mas à noite a gente tem tido também índices bem baixos, então, como conseguir driblar essas questões aí, tanto do clima quanto também do ar mais seco? Sem dúvida, a utilização de umidificadores são interessantes. As pessoas que não têm condição de compra de umidificadores, você pode umidificar o ambiente com bacias colocadas próximo do ventilador. Essas bacias, por conta da temperatura, vai evaporando e criando um microambiente com a temperatura e com a umidade mais favorável. A utilização de gelos podem ser colocados estratégicos, próximo. Isso pode fazer com que você diminua, aumente a umidade e deixe ainda mais confortável. A gente sabe que a baixa temperatura faz com que o nosso cérebro entre em ondas cerebrais de maior tranquilidade induza mais o sono. Sobre o uso dos umidificadores, doutor, hoje tem aqueles mais pequenininhos, né? Bem acessíveis aí, com preços aí mais populares, né? Esses podem ficar ligados no quarto, por exemplo, a noite toda ou isso pode fazer mal? Bem, tem alguns estudos colocando de que os umidificadores, esses menores, eles teriam substâncias que poderiam trazer uma oxidação do aparelho e, consequentemente, do ambiente. Mas ainda não tem algo bem claro mostrando a insegurança. Então, o Inmetro e outras instituições recomendam a utilização. Então, não haveria, a princípio, uma contraindicação absoluta. Mas tem que ter em mente que esses umidificadores menores, eles tendem a oxidar de maneira mais fácil. Então, a manutenção, a troca, a limpeza é fundamental. Tem uma afirmação aqui do nosso ouvinte, doutor Luiz, que é do Derivaldo. Ele fez o treino de corrida e também a academia ontem à noite. Você chegou a citar aí da questão do exercício físico, né? Que as pessoas acabam dormindo melhor. Se fizer à noite, melhor ainda? Não. O treino à noite, ele pode ser excitatório. Pode piorar a insônia. Então, é mais interessante o organismo você estimular durante o dia. O nosso corpo foi desenhado em um ciclo. Dormir de noite e atividade de dia. Ao longo do dia, o ideal é você desacelerar na parte da tarde e da noite. E durante o dia, ser exposto ao sol, ser exposto à atividade física. Então, a recomendação é estimular a atividade física logo cedo, se a pessoa tem insônia. Agora, doutor, quantas horas de sono são ideal aí pra um descanso que realmente seja reparador, né? Que repõe ali as energias, que deixa a gente mais disposto. Isso varia de pessoa pra pessoa ou tem um mínimo aí que é recomendável? Pode variar. O mínimo são seis horas. Tem pacientes que dormem entre seis e oito horas, entre sete e nove horas. Vai variar. Mas o que tem que ficar claro é a qualidade do sono e ao acordar. O paciente tem sinais de insônia. Ele não tem apenas a percepção de que dormiu pouco. Mas ele tem fadiga, cansaço, raciocínio lentificado, esquecimento, às vezes esquece palavras. É um paciente com irritabilidade. É um paciente que explode fácil. Tendência a ganho de peso. A insônia aumenta a obesidade. Então, quando a gente tem esses sinais de meta-inflamação, que é esse corpo mais lentificado, irritado, ganho de peso, isso sim são sinais de um sono ruim. Vale a pena investir no higiene do sono. Agora, uma dúvida aqui, doutor Luiz. Quem acorda muito mal-humorado é porque dormiu mal ou é outra situação neurológica? Veja, o mal-humor, quando a pessoa acorda, e até mesmo o mal-humor ligado à dor de cabeça. Sim, pode ser que ela tenha apneia do sono. A apneia do sono, a pessoa acaba retendo CO2. O gás carbônico causa uma vasodilatação cerebral dos vasos e a pessoa acorda já cansada, já com dor de cabeça, irritada. Às vezes, o humor pode ser por dor. Então, será que a pessoa não está acordando com dor de cabeça e merece, sim, ser avaliado? Ser feito polisonografia, ser feito um diário da dor e um higiene do sono. Porque pode ser que ela sofra de dor de cabeça e essa dor de cabeça não sendo tratada adequadamente está vindo por conta da retenção do gás carbônico. A apneia do sono precisa ser tratada. Doutor, e tem aqueles relatos, tanto das pessoas que sofrem de insônia, que têm dificuldade para pegar no sono, mas também aquelas pessoas que relatam quadros aí de dormir, mas acordar muitas vezes ao longo da noite. Isso pode ser também um sinal de apneia ou outro problema também? Quando a gente está diante de um paciente com insônia, o racional ali é, você tem dificuldade de iniciar o sono, ou seja, uma insônia de início, ou você tem dificuldade de manter o sono, uma insônia de meio, ele acorda ao longo e não consegue dormir, por exemplo. Porque o tratamento, ele pode variar. É fundamental, geralmente, quando eu tenho a dificuldade de iniciar o sono, o ciclo circadiano, ele está tardio. Então, eu tenho que trazer ele mais para frente. Ou seja, o estímulo de, além da higiene do sono, melatonina e indutores do sono. Quando o paciente tem um sono superficial, aí a gente tem que avaliar. Será que está associado a nível de ansiedade, depressão, componentes emocionais? Aí, às vezes, a prescrição de antidepressivos e, claro, a higiene do sono faz toda a diferença. Antes de encerrar, eu preciso desse depoimento, colocar aqui esse depoimento do Edson, porque eu o sigo. Mas o doutor Luiz está me convencendo do contrário. Diz aqui o Edson que a TV é o sonífero perfeito para ele, que ele dorme assistindo. Eu tenho esse costume também de dormir com a TV ligada, mas muitas vezes eu demoro muito mais para dormir. está explicado que qualquer tela, qualquer luz no quarto acaba tirando um pouco do descanso, ao contrário do que o Edson é abençoado aqui, doutor Luiz. Sim, porque a televisão, alguns tipos de televisão, vão, sim, causar um descanso. Vamos supor que ele está assistindo a um documentário, uma coisa mais leve, ou não, está assistindo filme de terror. Uma coisa vai sensibilizar o cérebro dele de uma maneira muito mais ativa do que outro. Então, também influencia o tipo de informação que você está recebendo. Não só a tela, a luz azul, o estímulo luminoso, mas a qualidade da informação também estimula. Doutor Luiz Severo com a gente, neurologista, dando dicas aí para um bom sono, principalmente com o tempo mais quente e mais seco. Doutor, muito obrigada pelas dicas aqui para a gente. Uma ótima tarde para você. Forte abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigado, doutor. Agora, 13h54. Estúdio CBN Agulha. Agulha. Agulha.